Pato a pergaminho Pato a pergaminho Rezo as contas no colar Não ando sozinho na boca da noite ou no claro do dia Pois tenho meu guia que guarda os caminhos, é meu orixã Ele me benzeu com fumaça, canto e dança Sua lança é forjada no ferro da libertação Guerrilha do pai me escolheu, pra lutar pelo povo meu É esperança, é vitória, Ogum prometeu Sou falangeiro de Ogum Fechei o meu corpo em antigo Baticum Sou falangeiro de Ogum Batuque de tambor, toque de Adarum Eu sou, eu sou, sou o falangeiro de Ogum Fechei o meu corpo em antigo Baticum Sou falangeiro de Ogum Batuque de tambor, toque de Adarum Pato a pergaminho Rezo as contas no colar Não ando sozinho na boca da noite ou no claro do dia Pois tenho meu guia que guarda os caminhos, é meu orixã Ele me benzeu com fumaça, canto e dança Sua lança é forjada no ferro da libertação Guerrilha do pai me escolheu, pra lutar pelo povo meu Fecha comigo, é vitória, Ogum prometeu Sou falangeiro de Ogum Fechei o meu corpo em antigo Baticum Sou falangeiro de Ogum Batuque de tambor, toque de Adarum Sou falangeiro de Ogum Fechei o meu corpo em antigo Baticum Sou falangeiro de Ogum Batuque de tambor, toque de Adarum Batuque de tambor, toque de Adarum Em antigo Baticum, vem no toque do Adarum Oi! Em antigo Baticum, vem no toque do Adarum 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 Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Tchau, tchau.